Não tem quem para, mano. O cara determina. Quando você acreditou, é game over pra qualquer coisa na sua vida. Só que não dá pra fingir, eu acredito. Não dá. É como a confiança. Não dá pra você fingir que tá confiante. Não dá pra fingir, porque você sente o cheiro no ar. Confiança tem cheiro. Isso aí é louco. Você vê e fala, nossa, ainda é embaçado.